Você viu aí que o Senado vai agora analisar o texto da reforma somente em agosto, após o recesso dos parlamentares. Pelo visto, as articulações devem continuar até lá e ninguém descarta que possa haver mudanças antes da versão final. De certa forma, os produtores foram atendidos e terão reduções de impostos. Agora vamos ouvir a opinião de quem acompanhou as discussões até aqui e conhece bastante sobre o agronegócio brasileiro. Convido o Benedito Rosa, ex-secretário de Política Agrícola e que também já comandou a CONAB. Boa noite, Benedito. O setor mais resistente do agro cedeu somente após alguns ajustes do relator da proposta. Mas o senhor acredita que essa aceitação é geral ou pode ainda criar obstáculos lá na frente? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que acompanham o agronegócio da Bandeirantes. Mas, realmente, Fábio, o tema gerou muita, se leu uma muita discussão. O substitutivo do deputado Agnaldo Ribeiro, no início, quando se iniciaram as discussões, suscitou muitas dúvidas, porque realmente é um tema complexo, desde temas como o pacto federativo até impostos específicos sobre produtos da cesta básica, por exemplo. E muitas discussões aconteceram durante as duas últimas semanas e nessa madrugada, de ontem para hoje, o plenário da Câmara aprovou o substitutivo do deputado Agnaldo Ribeiro, que, como nós estamos ouvindo o depoimento de vários analistas, da própria CNA, do presidente da Federação da Frente Parlamentar da Agricultura, trouxe vantagens para melhorias para o setor agropecuário. E havia muitas dúvidas sobre como ficaria a carga sobre insumos, sobre os alimentos básicos, exportação, tudo isso preocupava muito. E, felizmente, a versão final, como os representantes da CNA e da Frente comentaram, a versão final está bastante satisfatória para o agro. Isso é muito positivo, porque um dos problemas sérios que nos impedem aumentar ainda mais, diversificar sobretudo o das exportações, é justamente o custo do Brasil. E a principal parcela que nos complica em termos de custo de produção é a carga de impostos no Brasil maior do que nos nossos concorrentes. Então, essa é uma oportunidade muito boa para reduzir o custo do Brasil no que se refere a encargos de impostos, etc. Agora, é preciso lembrar a todos que nos acompanham, que essa, mas se aprovada no Senado, esperamos que sim, a implantação dessas novas tarifas e impostos começará a partir de 2026 e será concluída em 2033. Então, nesse período, nós teremos duas faixas de impostos, de tarifas, e isso deverá gerar alguma complicação no começo até a máquina fluir. E, por outro lado, um tema histórico e que chama muita atenção de todos é a carga de impostos sobre os alimentos básicos. Isso interessa a todos, do ponto de vista moral, ético, social e produtivo também. Os pequenos produtores serão beneficiados, nesse caso específico, indiretamente, na medida em que pagam menos imposto, o custo dos alimentos fica menor. Então, o mercado se expande. E isso é o que nós todos queremos. É verdade. Vamos aguardar, porque agora entra o recesso dos parlamentares, essa questão volta, então, a ser discutida agora no Senado. E a gente vai, então, saber se realmente, então, a bancada da agropecuária vai fazer alguma mudança no texto final. Agora, Benedito, quero aproveitar a sua presença aqui com a gente para repercutir uma outra preocupação dos produtores. Dados do Centro de Pesquisa da Universidade de São Paulo, o CEPEA, mostrou que os preços do trigo, do milho e, principalmente, do leite estão em queda livre. No caso do trigo, os preços médios são os mais baixos desde 2020. Já sobre o leite, o cenário de instabilidade assusta e ficou pior com a notícia do aumento das importações do leite em pó. O valor do milho já está caindo há semanas. Será apenas um período ruim ou os setores devem logo se unir para, de alguma forma, mudar essa realidade? Hein, Benedito? Fabio, esse é um tema que nós todos temos discutido ao longo desse ano. analistas, mercados, produtores, porque nós estamos atravessando uma conjuntura ruim em termos de preços, não só no Brasil. Chicago, inclusive, tem refletido essa queda. Problemas de receio quanto à retração econômica. Eu não quero usar a palavra recessão. Na Europa, a própria China crescendo 3% ao ano, já cresceu até 11%. E nós, aqui no Brasil, também, com o mercado frio da demanda. Todo esse cenário piorou na medida em que o Brasil colheu um safra recorde de trigo, 11 milhões e meio de toneladas de trigo. Isso é memorável. Vem crescendo nos últimos anos. Colheu o safra recorde de milho, de soja, num cenário de retração. A consequência foi a queda nos preços. E é muito preocupante, porque nós estamos nos preparando para a próxima safra. Os produtores já deveriam ter comprado sementes, fertilizantes, como ocorre todos os anos, no final do primeiro trimestre, já estão se movimentando. Nesse ano, o movimento está mais lento, refletindo uma preocupação dos agricultores com relação a preços. Porque se ele não tiver renda com a safra que está sendo plantada, ele pode entrar em inadimplência. Portanto, por isso que todos ficam muito receosos com o preço. Relativamente ao leite, esse é um problema especial, porque as grandes indústrias brasileiras estão importando uma quantidade, nesse ano, recorde de leite. E na entre safra, então os produtores de leite estão muito preocupados, porque se na entre safra o preço cai desse jeito, como ficará no fim do ano? As importações brasileiras estão muito altas e basicamente vêm de dentro do Mercosul. 90% das importações de lácteos vêm da Argentina e Uruguai. Eles têm custos de produção menores do que os brasileiros. A importação dentro do Mercosul tem tarifa zero. E as grandes indústrias brasileiras estão tirando proveito, importando grandes quantidades de leite em pó, o Ministério da Agricultura, eu até acho que deveria fiscalizar bem a origem e destino e o processamento desse leite. Mas pode fragmentar esse leite e depois sair pelo Brasil ganhando as concorrências nas prefeituras, desprezando o leite produzido no Brasil em prol de leite importado na fabricação de derivados de leite. Esse cenário é bastante preocupante, viu, Flávio? Pois é, Benedito. Só para ajustar... Pode continuar. O ministro Carlos Flávio anunciou há pouco, aqui na Bandeirantes, de que o governo vai fazer algo em defesa dos produtores de leite. Nós esperamos que sim. Ele está assinando com um apoio, com uma política de garantia de preços mínimos. Mas eu acho que o mais importante é a fiscalização do Ministério da Agricultura sobre a forma com que essa importação está ocorrendo. Benedito, inclusive, nós vamos mostrar um trecho da fala do ministro da Agricultura se referindo a essa estratégia para melhorar a situação. Agora, só para informar o telespectador, o leite de caixinha, o chamado UHT, no atacado da grande São Paulo, ele teve o preço médio em queda de 16,4% em junho, se comparado ao mesmo mês do ano passado. É uma queda realmente bem significativa. O produtor dos grãos e também do leite ainda tem que ficar pensando na mudança climática, torcendo para que nada atrapalhe aí, para que possa, então, ter rentabilidade e pagar as contas. Quero agradecer a presença do Benedito Rosa aqui com a gente, trazendo essas análises importantes sobre o que foi fato aqui durante a semana. Muito agradecido. Um bom fim de semana. Para você e para todos que nos acompanham na TV Bandeirantes. Até semana que vem.